Vou lhe falar de alguém que pode levar seus sonhos a ver. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Da cruz morreu do seu sangue só pra curar suas feridas. E este homem está aqui só pra te amar e pra dizer... Pra que chorar, sofrer? Se há um Deus que tudo pode por você... Pra que solidão? Deixa Jesus Cristo entrar no seu coração. Pra que chorar, sofrer? Pra que solidão? Deixa Jesus Cristo entrar no seu coração. Pra que solidão? Deixa Jesus Cristo entrar no seu coração. Deixa Jesus Cristo entrar no seu coração. Deixa Jesus Cristo entrar no seu coração. Deixa Jesus Cristo entrar no seu coração.